Fala galera, beleza? Ontem eu tava com um amigo meu Ele tava com algumas dúvidas sobre Gap No Intraday, ainda mais no Mininds E aí eu gravei um vídeo enquanto eu ensinava ele Esclareci algumas dúvidas dele E o vídeo ficou bem interessante, bem informativo Não é só sobre Gap que eu falo Tem algumas outras informações legais lá pra vocês pegarem Mas infelizmente eu não gravei o áudio dele, tá? Só gravei o meu Então vai ter horas que eu vou fazer perguntas, né? Que ele vai falar alguma coisa E eu não gravei, infelizmente Então vai ter que ser na intuição aí Pra vocês entenderem Mas dá pra entender o vídeo Porque a explicação que eu dou é bem clara, tá? Então já deixa o seu like Já se inscreve, compartilha E me segue nas redes sociais Se quiser comentar alguma coisa você também é bem-vindo Mas galera, deixa o like mesmo E compartilha de verdade aí nos seus grupos de trade, etc Porque isso fortalece o canal Fortalecendo o canal A gente vai chegar pra mais gente O Brasil tá no começo ainda Do desenvolvimento de investimento em renda variável E o canal é feito pra isso Pra ajudar o iniciante, intermediário e até o avançado, tá? Às vezes você acha que sabe Às vezes você não sabe Isso não tem nenhum problema Mas a gente tem sempre que buscar mais conhecimento Então já fortalece o canal aí E confere aí o vídeo Um abraço Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ó O seu trade Ele tá com um pouquinho Um pouquinho diferente Ele não tem esse primeiro candle aqui, ó E alguns outros candles aqui na frente Eles também são diferentes Por quê? Porque Qual que é a corretora que você tá usando mesmo? CM Então Eu uso a nova futura Primeira coisa É E aí você tem Você tá usando o trade Eu tô usando o profit Então o que que provavelmente tá acontecendo? A CM e a nova futura Provavelmente elas têm Taxas de transmissão de dados diferentes E também aí você vai ter Taxas de transmissão de dados diferentes Das plataformas Então foi isso que o gráfico Apesar de ser muito parecido, né? Era pra ser idêntico Mas apesar dele ser parecido Ele tá um pouquinho diferente Tá? Só pra você entender isso daí Mas é o mesmo gráfico Aí o que acontece? O que que é esses gaps de candle no intraday, né? Isso aqui é abertura e fechamento de mercado Beleza No intraday Deixa eu ver se eu acho um aqui pra te mostrar Olha esse daqui, ó Fala aí Você vai falar um negócio? Você vai falar alguma coisa? Não tô te ouvindo não Travou o seu Ah tá Então, ó Você liga, ó Olha esse gap aqui, ó Ele fechou aqui embaixo E ele abriu aqui em cima Esse aqui também, ó Então o que acontece, ó Você tá no gráfico de um minuto Do índice E é um ativo que ele é Muito volátil Ele move muitos níveis de preço no mesmo tempo Então isso aqui não tem nada de mais Isso daqui é tipo, ó Na hora que esse candle ia fechar Entrou uma versão compradora Nesse milissegundo entre o fechamento desse candle e a abertura desse aqui E aí ele abriu aqui É só isso, só Não tem nada de mais Entendeu? Ixi, peraí Travou tudo Quando você fala Ficou um chiado O que você falou? É, ó Se você mover ele por 15 minutos Você vai ver que é muito mais raro isso aqui Quase não acontece, ó Tá vendo? Todo fechamento do candle é a abertura do outro praticamente Do 15 minutos Porque ele te dá menos chance de isso acontecer Quando você move por um minuto Isso vai acontecer direto Porque ele é... É o menor tempo gráfico Então você vai ter mais chances de isso acontecer Que você vai ter mais candle Aí já é matemática, né? Mas, ó 15 minutos dele é todo bonitinho Desenhado, né? Então só isso, só Não precisa se preocupar, não Agora, quando você vê um gapzão Por exemplo Se você estiver operando, sei lá 5 minutos, né? Aí você vai estar lá operando Blá, blá, blá Aí, sei lá Esse candle fechou aqui Aí o próximo candle abriu aqui, assim Aí é um sinal Que tem uma coisa errada mesmo Ou o preço vai dar uma decolada Ou vai entrar em leilão Uma coisa assim, entendeu? Mas eu acho que pra índice e dólar Você não precisa se preocupar com isso Porque é muito impossível de acontecer Isso aqui é mais em ações, né? Gap em ação Que chama mais atenção Significa que Quando fechou no dia Aqui embaixo A última negociação Foi aqui E aí tem o leilão de fechamento Se eu não me engano O candle de fechamento Não mostra onde fechou o leilão Eu precisaria relembrar isso daqui Aí quando ele abre aqui em cima É porque todo dia de manhã Que vai abrir o mercado Tem um leilão E aí Ele tem um preço teórico Aí você precisaria dar uma estudada Na teoria do leilão Da Bovespa e do VMF, né? Mas aí Entra muitos compradores E muitos vendedores Se você acompanhar um dia o leilão Você vai entender E aí O preço teórico fica marcado aqui, né? Nesse caso aqui do dia de hoje E aí ele abre aqui E começa a negociação Só que o que acontece Os institucionais E a galera que tem dinheiro Que comprou Que vendeu aqui Vai estar no preju, né? Então o interesse deles É que o preço volte pra lá Se o preço médio deles estiver aqui Quem comprou aqui Vai estar no lucro absurdo Então ele pode realizar também O que vai gerar venda também Então O cara que vendeu aqui Ele vai querer vender mais Pra melhorar o preço médio dele Pra trazer o preço pra baixo E o cara que comprou aqui Ou ele vai segurar Ou ele vai realizar o lucro dele Fazendo venda Por exemplo Isso aqui provavelmente Foi uma realização de venda Entendeu? De venda Tipo Ah Um cara que dormiu comprado Tava aqui Tava aqui Olhou, olhou Óbvio Que isso aqui Que eu tô falando De especulação Mas Aí ele pode ter vindo aqui E falar Ah, subiu bastante Vou realizar minhas vendas Aí ele começou a vender Despejar a venda Óbvio O grande player, né? E aí Aí abaixou o preço Entendeu? É aqui, ó Deixa eu ver se tá fácil Deixa eu ver se tá fácil Aqui pra mostrar Eu até tracei Na série histórica Domingo Vários suportes E resistências Deixa eu pegar no 15 Então, óbvio É, então Eu fiz o vídeo lá De abertura da semana Então, aqui Lateral Você conseguiria fazer Várias comprinhas Aqui na região De suporte Né? Mas é sempre um risco Quando você tem que saber Administrar em seu financeiro Pra fazer compras Nessas regiões Mas quem foi paciente Enxergou aqui Que se rompesse Esse quadrado aqui Ele ia dar uma despencada E pegou essa venda aqui Óbvio Que provavelmente A pessoa não segurou 2 mil pontos Com certeza Ela realizou antes Aonde? Aonde que você tá falando? Esse aqui? Essa aqui é uma zona Que eu marquei Que eu achei relevante Essa aqui Se eu não me engano Eu tirei de hoje mesmo Tá? Mas eu acho que Essa aqui eu marquei Só pra exemplificar Que é a zona De suporte Né? Se você esticar Aqui pra trás Ela vai fazer sentido Aqui com essa própria Zona roxa Aqui Tá vendo? Porque é A última resistência Com o último suporte Entendeu? Então aqui É a briga Ele ia E é uma zona curta 200 pontos Só mais ou menos Bem tranquilo Então é Ficar dinheiro Nessas zonas É bem importante E aí Geralmente Não é regra Né? Ele Um gráfico Ele busca Fechar o gap Justamente por causa disso Né? Ou ele vai É Fechar o lucro dele Ou ele vai buscar O preço médio Do cara Que tá no prejuízo Mas isso Não é uma regra Inclusive Já perdi dinheiro Por causa disso Já Mas você vai chegar lá Vai chegar lá Outro dia Eu te explico Se quiser O leilão Demorou? O leilão